E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo bem interessante pros senhores Que vai ser um vídeo mostrando, conversando um pouco com vocês Falando também sobre um novo hack, entre aspas, de Noiscope, galera Pra quem não sabe o que é Noiscope, é você tirar sem tá usando o scope, sem tá usando a mira, certo rapaziada? E eu decidi mostrar pra vocês um mini hack que eu descobri que tem no meu computador, tá ligado? Que pode ter nos seus computadores, se você não tiver, você pode também tá improvisando e fazendo bonito Dentro dos seus competitivos aí, contra seus amigos Se você quer saber mais, deixa o like, assiste esse vídeo até o final Se inscreve no canal e ajuda o canal do DNI com a meta de 100 mil inscritos, né galera? Que é o sonho do DNI, então se inscreve aí caso você for novo e vamos lá pro vídeo que tá bem interessante Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSV Você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas E se caso você vim cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSV Vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando Você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal Só pra encher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas Bom rapaziada, estamos aqui agora, deixa eu mostrar pra vocês Na minha área de trabalho, eu vou mostrar pra vocês Lembrando, vocês já falam assim, nossa DNI, vocês estavam querendo mostrar hack que não sei o que Não galera, não é bem isso, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês algumas funcionalidades que tem Dentro do meu computador, dentro do meu monitor bem ao certo Que podem tá te ajudando a tá melhorando e melhorando no CS da Noiscope galera É um hack que não é hack, tá ligado? Vou explicar pra vocês, vocês não devem estar entendendo nada Mas é um hack que não é hack, entendeu rapaziada? Mas antes de tudo, queria dar um aviso pra vocês que, mano Se caso você quer participar de um sorteio que tá acontecendo aqui no canal De faca, no caso tem um sorteio que tá rolando aqui no canal De uma faca clássica, confere a descrição É só você depositar aí no K-Drop Lembrando que o K-Drop tá com uma promoção imensa De tá dando mais de quase 3 reais mais ou menos pra vocês E depois, existe lá também pra te ajudar no canal do DNX, fechou? Estou aqui no meu computador, no meu setupzinho aqui, humilde né rapaziada Meu setup humilde E o que que acontece galera? Vocês podem ver aqui no meu monitor aqui, ó Bem ao certo, espero que esse negócio chegue aqui Aqui no meu computador galera, tem algumas funcionalidades Quer ver, ó, quando você clica aqui, ó Tem várias funcionalidades, aqui é brilho, contraste, qual display tá funcionando, entendeu? E aqui eu acho que é desligar, se não me engano Que desgraça, misericórdia Tem várias opções, tá ligado? Várias opções mesmo Aqui embaixo é o brilho, eu não sei mexer muito não, tá ligado rapaziada? Aqui que nem esse porte O meu monitor ele só fica na aba esportes, por quê? Aqui ele pega o 165HZ total, tá ligado? Então ele acaba tendo, aí ó, aí tá vendo aqui em cima tem a amostra aqui, ó 165, esse monitor é um monitor gamer pra isso, tá ligado? Então vocês entenderam, né? Bom rapaziada, o que que acontece? Esse monitor normalmente, ele tem uma mira embutida Que no caso serviria pra mira o Imbot O Imbot não, não sei o que que eu tô falando Beleza rapaziada? Seria pra facilitar o Noiscope, beleza rapaziada? Como assim o Noiscope? Esse meu outro monitor aqui, eu acho que ele também tem essa funcionalidade Quer ver rapaziada? Esqueci como é que mexe nele, ah lembrei Aqui ó, eu aperto aqui embaixo aqui, tá ligado? Eu aperto aqui embaixo aqui Aí do lado tem configurações Aí vai abrir configurações, é isso? Configurações, aí ó, abriu configurações aqui do lado aqui Aí vocês vão vir aqui ó, não sei se vai ter nos seus computadores Se não tiver, eu vou mostrar pra vocês também um jeito Pode ser que você possa fazer Você vem aqui em imagem, vê se tem no seu monitor aí, tá ligado? Você vem em imagens, vem em jogos E aqui, mira rapaziada E aqui vocês vão ver, aqui ó, desligado, tá ligado? E aqui tem várias miras que você pode utilizar Essa vermelhinha, essa verdinha Essas de pontinho aqui, que é uma das miras muito top Mas vamos pôr aqui essa mira de quadradinho E aqui galera, ela fica, não sei se vocês vão ver, ó Tá vendo aqui, ó Aqui ela tá com uma mirazinha Então você pode sentar no escopo sem dó, rapaziada É uma dica que eu acho da hora de você fazer Se caso você não tivesse a funcionalidade aí no seu computador Você tem suas manhas, né rapaziada? O que você pode fazer? O que o senhor pode fazer pra impressionar os seus amigos Dando no escopo igual doido? Simplesmente uma coisa muito fácil, rapaziada É só você pegar uma pequena fitinha Eu não tenho uma fitinha aqui agora Mas eu já fiz isso pra galera Nossa, meu Deus, meu Deus Pô, é muito da hora a ideia, véi Vem pra lá, comenta aqui o que vocês acharam da ideia A ideia é da hora Você pega uma fitinha, tá ligado? E vai colar no centro da tela Fazendo isso, automaticamente você vai ter uma mira personalizada De no escopo, tá ligado? Entendeu? Sem mais, deixa o likezão, se inscreve no canal Ajuda o sonho do DM de bater a meta de 100 mil inscritos Beleza, rapaziada? Vamos lá, vamos romper aí Se inscreve no canal, um grande abraço Valeu, falou e fui Tchau